Passando orientações ali na saída do vestiário, Ronaldo. O André vai partir para a zaga. O André parte para a zaga porque saiu o David Braz, porque é o reserva. Não está jogando porque o Manuel se machucou. O Fluminense corre atrás de um zagueiro e vai entrar o Pirâmide no meio campo. E o André vai jogar na zaga. Então o Fluminense tem que ter cuidado com as bolas alçadas. Olha o tamanho do André para a zagueiro. A pita e a ponta. Agora é para valer. Graziani e Marcel Rocha autorizam o início do segundo tempo de por enquanto. Flamengo 1, Fluminense 0 e já começa com o Flupartida para cima. Tentativa do Lima na tabela pelo lado direito. A grande área corta a equipe do Flamengo. Não tira para o completo. Everton Cebolinha chega dando um balão. É Flamengo e Fluminense. Everton Cebolinha aos 19 e marcou até aqui. O único gol do jogo tentou se sorçar. Para evitar a saída de bola o Samuel Xavier acabou não conseguindo. Fluminense então repetindo. Mexeu duas vezes. Entrou Pirani no lugar do David Braz. Entrando Lima no lugar do Keno. Duas alterações destacadas pela Jéssica. Analisadas pelo Ronaldo. Daqui a pouquinho vou ouvir também o Júlio Gomes. Para destacar para você. O Ronaldo até chama atenção. Do equilíbrio defensivo. Da altura dos jogadores da dupla de defesa. Aí o domínio. Matheus França. Chega no bote. Bote perfeito. A equipe do Fluminense para retomar. Kano. Kano. Limpa bem a marcação do Gerson. Dois em cima dele. Ainda tentou girar. Se atrapalhou com a bola. Reclama até de uma possível falta. Aliás, vitralho ainda marcou. Mateuzinho. Fazendo passe curto com o Gabriel. Aí o Gabi. Servendo no domínio com o Pablo. Pablo, Rodrigo, Caio. Tenta ali fazer a parede. O Igor Jesus. Aperta a marcação do Martinelli. Aperta com falta. Júlio Gomes. Analisando para você. Fluminense mexendo duas vezes nessa volta do segundo tempo. Júlio. Eu esperava a entrada do Lima já. Porque o Fluminense precisa de mais presença. Mais consistência. No meio de campo. O Keno fez um jogo muito apagado. Não gostei do primeiro tempo do Keno. Agora do Piranha. No lugar do David Braz. É surpreendente. Obviamente que o Fluminense vai ficar mais frágil defensivamente. Vai ceder mais espaços. Como disse o Ronaldo. A bola aérea do Flamengo. Se ela for colocada em prática. Ela vai poder levar mais perigo. O André participa de todas as maneiras da saída de bola. Ele já é uma espécie. Entre aspas. Um zagueiro. Para a saída de bola do time fluir. E vamos ver como que o Piranha. Esse menino que jogou com o Diniz no Santos. E acabou de chegar ao clube. Pode desempenhar no segundo tempo. Lembrando que o Lima. Foi de sol aqui no último jogo do Fluminense. Para acompanhar. O parto do filho. Aí treinou normalmente nessa semana. Ficou à disposição no banco. E agora volta para o segundo tempo. Além dele. O Vitor Eudizu goleiro. O Kaique, o zagueiro e o Arturo Meia. Foram convocados pelo Diniz. Para esse jogo eles tiveram na última rodada. Olha a saída complicada. O Almeida tentando de novo marcar pressão. André. Corta para cima do Gabigol. Abre aqui na direita. Tenta sair jogando o Fluminense com o Nino. Nino e André nesse momento formando ali. A dupla. O sistema defensivo. Da equipe do Fluminense. Samuel Xavier. Recebendo na frente. Tenta Everton Cebolinha. Abote com falta. Everton Cebolinha chegou atrasado e fez a falta. Falta para a equipe do Fluminense. Veja aí. Passou a bola. Acabou acertando o tornozelo direito do Samuel Xavier. Falta marcada. Falta para a equipe do Fluminense. O duelo do jogo até agora. Foi no Cebolinha contra Samuel Xavier. Saiu o primeiro gol do Flamengo. O único gol do jogo. E a primeira vez que a gente vê o Samuel Xavier correr lá para frente. Chegar ao ataque. Coisa que a gente não viu em todo o primeiro tempo. Nós pedimos isso. A pessoa que marcou lateral. Diga lá. Diga lá Ronaldo. Marcou lateral. Ele marcou lateral. Agora. Agora aquilo que nós falamos. Tem que ter o apoio dos laterais. Se não tiver. Não vai arrumar nada. Porque pelo meio está difícil. Everton Cebolinha chega. Último toque do camisa 11 do Flamengo. Até para explorar. Algo que o Cebolinha não tem como virtude. Defender. O Cebolinha ter que voltar para fazer a de lateral esquerdo. Obviamente não é a dele. E o Fluminense nunca explorou essa movimentação. Essas subidas. As costas do Cebolinha no primeiro tempo. A Rascaeta invertendo na direita. Primeira tentativa de ataque da equipe do Flamengo. O Mateuzinho botou na velocidade para o Mateus França. Chega em cima dele o Alexander. Tentou a jogar individual. Alexander. Chega na bola. Chega na boa. Para retomar pelo Fluminense. Esse menino não é lateral. Ele é volante. O Alexander. Ele está adaptado à lateral. Mas ele tem muito boa técnica. O Ronaldo. O Alexander. Se não me engano. Nas categorias de base do Fluminense. Ele começou jogando como lateral. Começou jogando como lateral. E foi ainda. Nos trabalhos das categorias de base. Foi colocado como volante. E aí. Numa dependência do Fluminense. Que não tem lateral esquerdo. O Jorge. Se não me engano. Lesionou. E aí. O Marcelo. Vai ser apresentado na sexta-feira. Agora tem. Agora tem. Né Jéssica. Que é o Marcelo. Que vai ser apresentado na sexta-feira. Mas justamente nessa falta. Exatamente. Voltaram a colocar o Alexander. No setor onde ele atuava. Desde as categorias de base. É verdade. É verdade. Ele inclusive é um jogador. Que tem uma boa técnica. Sem dúvida. Diz aí Jéssica. Falta no meio. Agora em cima do Jéssica. Aproveitando que a gente falou. Da lateral esquerda do Marcelo. Ele chega ao Rio de Janeiro. Já amanhã. No final da manhã. Vai direto para Laranjeiras. Por lá vai acenar. Para a torcida. Mas a apresentação oficial. Vai ser às seis e meia da noite. Aqui no Maracanã. Uma grande festa. Show de rap. Para a chegada. E repatriação do Marcelo. Voltando a equipe do Fluminense. E também ao Brasil. É. Mais de vinte mil ingressos. Vendidos de maneira antecipada. Para a apresentação do Maracanã. Às seis e meia. Show do Felipe Rett. Durante esse evento. E o horário. Da chegada do Marcelo. A Jéssica de Sacobé. No final da manhã. Previsão no Galeão. Para as onze e dez da manhã. Vai ter festa no aeroporto. Sim. Demorou esse voo do Marcelo. Já foi apresentado há tanto tempo. Ainda bem que ele está chegando. Logo. Para ajudar aí o Fluminense. E o futebol de conforme o Giro. Arremesso manual para a equipe do Flamengo. Tentativa com a Rascaeta. Chega no desvio. A bola sobra com o Nino. O Nino saiu errado. Tentou fazer a inversão. Chega na perigosa. Corta. De qualquer maneira. Samuel Xavier. Galera. Quem puder ajudar a reportar esse número aí. Galera. Essa chave Pix aí pessoal. Reporte aí pessoal. Para o banco. Faça uma transferência para esse Pix. E reporte. Beleza pessoal. Denunciem essa chave Pix aí. Está jogando já com o Martinelli. 6 minutos e 40. O Fluminense começou tentando partir para cima. O Flamengo já chega agora com o perigo. Segundo tempo começa. Bastante movimentado. Bem equilibrado. Martinelli faz a abertura da esquerda com o Ganso. Gerson ali em cima dele. Tenta apontada lá na frente. Conseguiu ganhar na primeira ali o Pirani. Na sequência era jogado o Alexander. Igor Jesus corta. Bate no peito. Chama a torcida do Flamengo. Tem pressa o Fluminense. Lateral já cobrado. E domínio com o Lima. Voltando o jogo outra vez. Para André. Lima. Ganso. Tapa curto na esquerda ali com o Pirani. Tem John Arias. Tem o Kahn na frente. Prefere jogar na segurança. Martinelli. De novo a frente. Outra vez a tentativa com o Pirani. Mateuzinho. Dá o bote. A bola vai pela linha lateral. Sai jogando rápido o Fluminense. Aí o André. Ganso. Servindo da esquerda. Mais uma vez para o avanço do Martinelli. Martinelli colocou. Boa bola para o Pirani. Serviu. Para o Aras. Rolou para o Canachas. E no empate. Gol. Do Fluminense. Faz o L do Filhão. Faz o L do Filhão. Cano. Germán. Cano. Germán. Cano. Martilheiro do Fluminense. Na boa jogada. Trabalhada pelo Fluminense. Pelo lado esquerdo. João Marias antecipa e serve. Um passe com açúcar. Um passe com capricho. Com qualidade. Cano. Arremate preciso na saída de Matheus Cunha. Alegria. Festa. Emoção do Fluzão. Alegria. Festa. Emoção. Tricolor. Tudo igual no Maraca. Um para o Flamengo. Um para o Fluminense. Julio. As alterações do Diniz deram certo. O Fluminense nesses primeiros oito minutos de segundo tempo já passava a ter mais posse de bola. Fazer um jogo que é mais característico dele e que não havia conseguido fazer durante toda a primeira etapa. E aí a participação do Martinelli. O ótimo passe para o Pirani. Que deu o passe para o Arias. Que deu o passe para o Cano. A famosa linha de passe. Um golaço com a cara do Fluminense. Demérito algum ali do Flamengo. Realmente muito mérito do ataque do Fluminense. Das alterações feitas pelo Diniz. E o Flu chega rapidamente ao gol de empate. Ronaldo Castro. O jogo pega a fogo. O primeiro gol do Flamengo. Um golaço. De Everton Cebolinha. E agora o artilheiro do Flu empata o jogo. Que duelo, Ronaldo. Verdade. Verdade. Agora, belo gol. Se não, uma jogada muito bem trabalhada. Agora é o matador, né? Espirrou para ele. Ele faz. Não tem conversa. Agora, o Fluminense jogando. Olha bem. Começou com o Samuel Xavier pela direita. E agora foi lá pelo lado esquerdo. A jogada foi muito bem trabalhada pelas laterais. Pela lateral esquerda. Num passe do Piranho para o Ares. Que o Ares rolou para o cano. E ele vinha na velocidade. Foi aquilo que eu falei. Ele não isola, não. Ele acerta o gol. E empatou o gol. Tudo igual no Maracanã. Que jogo a gente vai ter agora. Serão 35 minutos mais os acréscimos de muita tensão. De muita emoção. É coração no gramado. Coração na chuteira. E você ligado junto com a gente. Na tela do Bande Esportes. Nesse clássico que tem tudo para ficar cada vez mais quente. Domina a equipe do Flamengo. Chega bem a marcação, mas com falta. Falta do Ganso. Falta para a equipe do Flamengo. E nas ironias, né? Nos caminhos do futebol. Os dois gols nascendo pelo lado esquerdo. Um numa jogada brilhante do Everton. Cebolinha. E o outro num bom trabalho coletivo do Fluminense. Vem Flamengo. Chegando com o Pablo. Agora a chance e a resposta do Mengão se defende o Flusão. Vem chegando pela direita. Mateuzinho tenta o cruzamento. A bola cruza toda a extensão da grande área. Vai sobrar aqui na esquerda. Tenta evitar a série de bola aqui o Everton. Cebolinha aperta a marcação em cima dele. Era o John Arias. Consegue ganhar no primeiro momento. Último toque do Cebolinha. Bola vai pela linha de fundo. Aplaude. Samuel Xavier. Tiro de meta. Para o Fluminense cobrar. Alguns lances, né, Ivan? Eles são carregados de simbolismo. Os dois gols foram para o lado esquerdo. Você destacou muito bem. Mas um com a cara do Flamengo desses anos todos. A jogada individual do craque. O outro com a cara do Fluminense, do Fernando Diniz. A jogada coletiva. Passa de pé em pé até a finalização do campo. A abertura do lado esquerdo. Vem de novo o Fluminense. Dominando pelo seu setor de defesa. A Gabigol tenta ali marcar pressão. Faz a inversão. Martinelli abrindo aqui na ponta direita. John Arias. Volta a jogo outra vez com o Pirani. Éberton Cebolinha tentou dar o bote. Ela voltou outra vez sob o domínio do Nino. Aí o Nino. Aperta ali o Arrascaeta. Apenas ameaça. André. Abre aqui no lado direito. Aí o Lima. Faz a jogada. Chega no bote. Cortando. A defesa do Flamengo. O Léo Pereira. Na dividida acabou sentindo ali. Tá sentindo. Não sei se vai dar pra ele. A jogada segue. Ele vai sair. Ele vem de contusão. Ele, coitado, ele sentiu a contusão. A Valflu. Chegando pelo lado esquerdo. Aí o domínio com o Alexander. Agora, se no primeiro tempo o sistema do Flamengo deu certo. Funcionou. Taticamente o Flamengo foi superior. No segundo tempo o Fluminense está melhor. Samuel Xavier. Que bola pro Cano. A chance do segundo. Passa. Respando a trave direita. Mas o assistente sinalizava impedimento. Que enfiada de bola do Samuel Xavier. Chegada perigosa do Cano. Quase a chance da virada do Fluminense. Se agradece o torcedor do Flamengo. E que legal ouvir o som das torcidas, hein. O frisson das torcidas cada vez maior. Vem aí Fabrício Bruno, Jéssica. Com a camisa de número 15 vai sair realmente o Léo Pereira. Não dá pra ele com a camisa de número 4. E realmente como o Ronaldo de Sacona. É uma pena. Uma pena realmente pro Léo. Léo que estava voltando de lesão. Aí a torcida do Fluminense. Eu falei dessa linda festa. Olha só. Que frisson legal, né. A torcida do Fluminense faz festa. A torcida do Flamengo faz festa. Como é lindo. Que o futebol aprenda. Que é lindo demais a gente ver. Esse Maracanã com as duas torcidas. Fazendo esse lindo canto. Essa linda festa. É gostoso demais. Futebol é instrumento do povo. É instrumento da gente. Então é emocionante. É emocionante. É indescritível. A gente vê essa linda festa. Como vimos em Flamengo e Vasco. Como vimos em outros grandes clássicos. Como vimos, por exemplo, Fluminense e Botafogo. Como é gostoso a gente ver o Maracanã dividido. Como é gostoso a gente ver os clássicos. Sendo tratados como clássicos. Duas torcidas. Lindo espetáculo. E de novo aí o gol. Da troca de passes. É, não teve alteração não, hein. Não teve alteração não, hein, Jéssica. A conversa agora. Não saiu mais. O Léo Pereira não quer sair de campo. O Vitor Pereira foi lá conferir. Conversar com o jogador. Mandou o Fabrício Bruno então colocar o colete de volta. O Léo Pereira não está em 100%. Mas não quer sair. A impressão que eu tive, Ivan e Ronaldo, é que o Léo Pereira sentiu no choque com Arias no lance do gol do Fluminense. É, naquela disputa que a gente viu na imagem anterior, né. Acabou sentindo o joelho. E aí depois, numa disputa também aqui, acabou batendo ali o joelho com o joelho e sentiu de novo. Mas sinalizou ali para o Vitor. A Jéssica trouxe informação. Não quis sair não. O Vitor Pereira decidiu mantê-lo. É interessante, né. Se tivesse saído, o Vitor Pereira estaria mantendo o sistema com três zagueiros. Com a entrada do Fabrício Bruno. E nesse segundo tempo não está dando certo. Porque o Fluminense povoou o meio de campo. É o que o Ronaldo pediu e o que o time precisava. Está aí o Lima participando do jogo. Pirani. Samuel Xavier. Que sobe, mas sobe não só abrindo o campo, mas sobe também pelo meio, como um lateral construtor. O Fluminense está conseguindo as maiorias no meio de campo e faz o jogo chegar ao cano. Que é o que ele precisa para ganhar qualquer partida. Fazer a bola chegar ao seu grande matador. É, a inversão na direita. Faz o domínio. Tentativa de jogada com o John Marias. Gol importante, viu, Ivan? Diga. Gol importante, mas em outra competição. Na pré-Libertadores, né. A última fase eliminatória antes da fase de grupos da Libertadores. Flamengo e Fluminense já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. O Galo, o Atlético Mineiro, está jogando lá em Bogotá, na Colômbia, contra o Milionários da Colômbia. Está perdendo por 1 a 0, hein. Gol de Silva. Está no intervalo o jogo. É um adversário perigosíssimo para o Atlético, o Milionários, que é um dos clubes... Os clubes grandes da Colômbia. Grandes da Colômbia, de maior torcida, né. Não tem, acho que, títulos em tradição quando a gente compara com o América. Os times de Medellín, de Cali, né. Mas é um time grande. É uma das maiores torcidas, se não me engano, a maior torcida da Colômbia, do Milionários. E o Hulk perdeu um gol absurdo quando o jogo estava empatado em 0 a 0. Domino Fluminense. Só lembrando que esse resultado ainda dá o título de campeão da taça Guanabara ao Flamengo. O empate, o Flamengo leva a taça também. Exatamente. Como a gente destacou desde o pré-jogo. Flamengo joga por dois resultados. A vitória e o empate interessam para o Mengão. Para o Flusão tem que buscar a mirada. Vem o Fluminense. Descendo pela direita. Bem no bote. Na bola, chegando por baixo. Léo Pereira. Está jogando no sacrifício ali o Léo, mas mostrando muita disposição. O zagueiro do Flamengo. Vem o Flusão de novo. Se defende o Mengão. Lima. Martinelli. Agora é a vez do Flamengo. Se defender o Fluminense parte para cima. Aí o Ganso. Martinelli. Por elevação. Tentou um passe na direita. Léo Pereira. Cortou bem a jogada. Everton Cebolinha. Tentou sair costurando. A bola sobrou com o Gerson. Dá o bote. Bote com. Falta. Chegada do Lima para cima do Gerson. E depois do jogo, Ivan, tem? Depois do jogo. Ha! Tem o DDJ. Depois do jogo. Logo após o Flamengo. Na tela do Bande Esportes para você. Com o Tomás Rafael. Com o Júlio Gomes. Claro. Vamos falar muito deste clássico que ainda tem muita história para rolar. Vem chegando agora o Mengão. Agora a vez do Mengão partiu para cima. O Flusão se defender. Vem para a jogada. Matheus França. Teu todo o bote. Alexander. Evitou a saída. Ainda Matheus. Rola a bola. Faz um passe atrás. Passe errado. Cano. Recupera pelo Fluminense. De segunda a sexta. Convido a todos vocês. Para o depois do jogo. Na tela do Bande Esportes. Sempre o fim do teu dia. Com muita leveza. Muita informação. Muito bom humor comigo. E com o meu grande parceiro Tomás Rafael. Fechando a sua noite diária. Quer saber de muita opinião. Análise. Informação. Um bate-papo muito gostoso de acompanhar. Depois do jogo. Hoje. Logo depois do Fla-Flu. Você segue ligado com a gente. Segue ligado no Bande Esportes. Com tudo dos bastidores. Vai mexer. E vai haver alteração. Diz aí, Jéssica. São ali para entrar. Vidal. Mateuzão. E o Ayrton Lucas está aqui mais recuado. Amarrando a chuteira. E talvez ele também entre no jogo agora. Olha bem. Eu vou entrar nesse papo aí. Está na cara que o Flamengo já demonstra sinais de cansaço. E o time do Fluminense está encaixando o que gosta. O Fernando Diniz. O Fluminense está dominando o jogo. O Flamengo agora está correndo atrás do Fluminense. Tocando a bola. Essa coisa toda. O Cano fez o gol. Quase fez outro. A Cienta não iria valer porque estava impedido. E o Flamengo já demonstra sinais de cansaço. Martinelli. Servido na esquerda. Canso. Outra vez ali a jogada trabalhada. Tenta com o Cano. Tenta partir o Fluminense. Bote atrasado com falta. Chegou atrasado o Igor Jesus para cima do Lima. Já não valia nada. Essa bola perigosa ali no gol. O goleiro do Fluminense. Quando vamos ter então aí, Jéssica, aquelas alterações que você destacava. Mateusão no lugar do Ganso e vem aí Vidal. Mateusão no lugar do Gabi. Mateusão no lugar do Gabigol. E vem aí o Vidal. Gabigol. Gabigol sai. Rapaz. Tirar o Gabi uma hora dessa do jogo. É o... Vai, Jéssica. Era isso que eu ia falar, cara. Eu confesso que me chama a atenção, hein. Fluminense é dominante no jogo. Fluminense, como bem que destacou o Ronaldo, é dominante nesse segundo tempo. Tira o Gabi e põe o Mateusão, hein. E agora vai saindo ali. Sai Arrascaeta. E sai o Arrasca. Sai Arrascaeta para a entrada do Ayrton Lucas. Para a entrada do Ayrton Lucas. É aquilo... Mundo esquema. É aquilo que tinha falado o Ronaldo. Eu quero ver o Ronaldo depois do Júlio. Pode ser indício de que está sentindo desgaste físico. E pinta agora a terceira alteração. Da equipe do Flamengo, saindo o Igor Jesus, Jéssica. E entra o Vidal com a camisa de número 32. Agora a torcida chamando o técnico Vitor Pereira de burro. Dá para ouvir claramente, hein. Não precisa nem aumentar o ambiente. A torcida do Flamengo ficando na bronca. Com as alterações promovidas pelo Vitor Pereira. Ronaldo Castro, eu quero te ouvir na sequência do Júlio Gomes. O Gabigol chama a torcida. Olha bem. Ele mantém o esquema. Só que de maneira diferente. O Ala agora vai ser o Ayrton Lucas. E o Everton Fibolinha vai jogar onde ele está habituado. Ou seja, pelo lado esquerdo na ponta. Vai ser um ponto. O Matheusão é um jogador tecnicamente muito limitado. Mas é grandalhão. Aquela coisa toda. É centroavante. E o Vidal, até hoje, não conseguiu mostrar ainda. Aqueles 36 anos. É toquinho por lá. Toquinho se irrita muito a torcida. Entendeu? Mas de qualquer maneira, ele está dando um sangue novo no time do Flamengo. Para tentar neutralizar, principalmente, esse toque de bola que o Fluminense está envolvendo o Flamengo. Júlio Gomes. É. O Vitor Pereira não está exatamente caindo nas graças da nação flamenguista com as decisões dele. Não sei se ele já está pensando na semifinal, no eventual semifinal. E poupando aí o Arrascaeta e o Gabriel. Bom, o fato é que o Flamengo não está conseguindo contrapor o domínio que o Fluminense imprime no meio de campo nesse segundo tempo. Talvez a melhor solução fosse colocar o jogador Vidal no lugar de um dos zagueiros. E não no lugar do Igor Jesus. Porque você só troca um volante pelo outro. E um volante de mais vitalidade, jogador mais jovem, por um veterano, que é o Vidal. Os três zagueiros seguem lá. E o problema do Flamengo não está em três zagueiros para marcarem o cano. O problema do Flamengo está no meio de campo. Que é onde o Fluminense está dominando o jogo. Entra o Ayrton Lucas para fazer a ala pela esquerda. E a dupla de ataque muda. Em vez de Arrascaeta e Gabriel, passa a ser Cebolinha e Matheusão. Vai ser um jogo de bola para a área? Laterais cruzando bola na área para tentar encontrar o centroavante? Ou o Flamengo vai tentar... O Cebolinha e o Matheusão e o Matheus França, né? É, o Matheus França. É, o Matheus França está caindo mais pela direita, mas é um meio campista. É, vamos ver. Acho que o Flamengo está com cara de ser um time que quer tentar aproveitar contra-ataque e eventuais jogadas de bola aérea. E vai continuar aceitando o domínio do Fluminense no meio de campo. Escanteio para o Flamengo. Vem para cima o Flamengo. Se defende o Fluminense. 21 minutos e 40 a metade desse segundo tempo. Vem para a cobrança. Esse levantamento feito no meio da área. Subiu bem. Tirando mais uma vez ali o Nino. Bola volta outra vez com o Flamengo. Aí o Cebolinha faz o levantamento. Bola perigosa. Outra vez, sobe o Nino. Sobrou o Convidal. Tentou arrematear uma ali. Explodiu na marcação do Fluminense. Vai pela linha de fundo. Tiro de metas. Linha de fundo. Escanteio. Que houve ali o desvio no final. Diga lá, Jéssica. Confirmando, tivemos cartões amarelos no Flamengo. Para o técnico Vitor Pereira e também para o goleiro Matheus Cunha. Perfeito. Vem chegando de novo o Flamengo. Cebolinha periou a falta. Falta veio. Tentou cortar pelo meio. Falta marcada. Falta que pode ser perigosa para a equipe do Flamengo. Agora, Ivan, eu confesso que eu entendo. Eu entendo a alteração, a saída do Arrascaim. Eu acho que o Arrascaeta teve um bom lance no primeiro tempo. Mas não conseguiu participar tão bem da partida. Mas do Gabriel, não. O Gabriel estava muito dentro do jogo. Eu não tiraria o Gabigol nunca dessa partida. Falta perigosa para a equipe do Flamengo. Everton Cebolinha. Vem para cima de novo o Flamengo. Se defende mais uma vez o Fluminense. Torcedor do Flamengo ali, atento. Vem Everton Cebolinha. Torcedor do Flamengo querendo que esse segundo gol pinte. Torcida do Fluminense querendo que a zaga mais uma vez consiga afastar essa bola com perigo. Everton Cebolinha levantamento. Bola fechada. Flávio bem posicionado. Tira de soco. Mateuzinho voltando com Gerson. Gerson. Mais abertura na esquerda. Everton. Faz bem o domínio. Tentou a tabela ali com o Léo. O Léo acabou perdendo a posse de bola. Na sequência, último toque do jogador do Fluminense do Lima. Segue o Flamengo no campo de ataque. Vinte e três minutos e quarenta nesse segundo tempo. Tem gol na rodada. Gol de Bruno Barra para o Volta Redonda. Boa Vista um. Volta Redonda dois. Volta Redonda volta a estar à frente. Botafogo já com vinte e nove do segundo tempo. Segue perdendo na portuguesa da Ilha do Governador por um azer. Léo. Percebe também mais uma vez a defesa do Fluminense. Se tira de qualquer maneira a equipe do Flu. Aí o Ayrton Lucas. Entrou agora no segundo tempo. Esse é o Pablo. Zagueiro que já estava na lista de possíveis jogadores. que o Vitor Peretti escalaria nesse tempo com três zagueiros. Falta. Nino chegou agarrando o Mateusão. Nino está reclamando ali que na disputa ele também teria sido agarrado. Samuel Xavier também vai discutir ali com a arbitragem. E ali a falta marcada em cima do Mateusão. Essa é a vantagem de ter um centro avantão. Das antigas. Um jogador que usa o corpo. Joga de costas para o gol. Pode conseguir fazer o pivô para quem está vindo de trás. Pode arrumar uma falta como arrumou agora. Agora tem o pivô. Essas faltas são perigosíssimas por causa do André. Porque o André não tem estatura para zagueiro. E os saqueiros do Flamengo estão na área. Vem bola perigosa. Everton Cebolinha. Levantamento feito. Bola na segunda. Atrave. Houve o desvio. Arbitragem. Sinaliza tiro de meta para o Fluminense. Bande Esportes. Aqui o Esporte está em casa. 1XBET. Sua casa de apostas confiável. A impressão que eu tive do lance é que só havia jogadores do Flamengo lá para finalizar a Inva. Parece que um atrapalhou o outro. Uma boa ocasião de gol para o Flamengo na bola parar. E agora uma reclamação dos jogadores do Fluminense. De que os grandes gols do Flamengo teriam atrasado a reposição de bola. O Flamengo volta a apertar a pressão na saída de bola do Fluminense. Aqueles 20 primeiros minutos iniciais muito fortes do Fluminense. Com a parada técnica e as três alterações do Flamengo. Dão uma esfriada no ritmo do Fluminense no jogo. É, sem dúvida. Diz aí, Jéssica. Detalhe é que o Gabigol, ele foi substituído e enquanto teve oportunidade, conversou muito com os jogadores que ainda estão em campo. Pediu para que a torcida não desanimasse e agora ele está em pé no banco de reservas. Fazendo um trabalho ali de auxiliar e às vezes até de gandula pegando e repondo a bola rápido para a equipe do Flamengo. E a imagem do Esporte foi clara, né? Mostrando para você justamente esse momento, né? Que a Jéssica relata para a gente. O Gabigol assim que foi substituído pedindo para a galera ali não chear. Porque começou a ter um grito ali de burro, burro. Bastante criticado, bastante criticado. Vitor Pereira, ele que vem sendo, né? Muito criticado pela torcida do Flamengo. Vem o Flamengo. Everton Cebolinha. Vem para a ação individual. Trouxe para o meio. Vem carregando. Everton Teixão. Se no arremate mandou. Muito alto, pegou mal na finalização. Muito embaixo da bola. Fala pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Agora, não podemos esquecer. Diz aí, Ronaldo. O Ivan, não podemos esquecer que o Gabigol é um marqueteiro de marca maior. Saiu dizendo, batendo palma para o treinador, mas por dentro ele está perdendo a vida. Mas de qualquer maneira está agora mostrando para a torcida que está incentivando. Eu conheço bem a peça. Ele gosta de ficar olhando muito para o telão do Maracanã, para ver se está aparecendo. É uma figuraça. E agora pintou cartão amarelo para o Pablo. Chegou atrasado na disputa com o Ganso. Trombou forte com o camisa 10 do Fluminense. É, foi só no corpo, né? Segundo cartão amarelo, né? Foi claramente só no corpo. Foi só no corpo. O cartão bem aplicado pelo árbitro. E o Flamengo no lance anterior, o Cebolinha não consegue fazer a boa finalização. Mas teve um contra um perigosíssimo. O Flamengo conseguiu criar uma situação de um contra um. Tinha ninguém nem perto do Samuel Xavier para ajudá-lo. Se no primeiro tempo o Cebolinha fez um gol com mais gente pelo caminho, imagina não encontrar um desse jeito. É que ele errou o chute. Você acompanhando junto conosco. É o Campeonato Carioca na tela do Bande Esportes. Galera que vai participando com a gente. Tem aqui o Irênio Chaves, o Leandro Caetano. Também aqui o Matheus de Paula. Tem a Gisele. Tem aqui o Tadeu. Também ligado junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês, torcida do Flamengo, torcida do Fluminense, pelo carinho na nossa transmissão, participando, interagindo, torcendo demais nessa grande decisão da Taça Guanabara e para você, que não é nem Flamengo nem Fluminense, mas que está curtindo um grande clássico do futebol nacional, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. E repito, com o show das duas torcidas do Flamengo e do Fluminense. Ivan. Diz aí, Jéssica. O Rodrigo Caio está tentando uma comunicação aqui com a comissão técnica do Flamengo. Parece que alguém está sentindo um problema físico. Me parece também o Matheusinho. Mas, de qualquer forma, o Rodrigo Caio está tentando avisar. Olha o Fluminense chegando pela esquerda. Tentativa de cruzamento bem na bola, Léo Pereira. Tentativa de passe era para o Ganso se passasse pelo cano. Mas o Léo chegou muito bem, o zagueirão rubro-negro tirando mais uma. Escanteio para o Fluminense. Agora é a vez do Flusão vir para cima. Domingão se defender. João Arias. Já estamos perto dos 30 minutos. Pelo lado esquerdo vem a cobrança de João Arias. Cresce a expectativa. Aumenta a tensão no Maracanã. Levantamento feito. Bola perigosa. Subiu bem no alto o Rodrigo Caio tirando mais uma. Samuel Xavier. Contando o jogo com o André. Abertura feita na esquerda para o Alexander. Aí, João Arias. Marcado pelo Matheusinho. Tenta vazia ali a tabela com o Pirani. A bola chegou a bater no João Arias. Sobrou com o Matheusinho. Gerson. Marcação do Lima. Apertou. Ainda o Gerson. Vai pintar uma dobrada em cima dele. Recude. Bola com o Matheus Cunha. Agora foi a vez do Fluminense marcar pressão. E o Flamengo sentir esse problema na saída de bola. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro no Flamengo. Júlio Gomes. É que me parece ter mais sentido, né? Porque o Everton Ribeiro é um jogador que consegue parar a bola. Dá um pouquinho mais de tranquilidade ali. De calma. Porque a bola está queimando no pé do Flamengo. Quando ele recupera, não consegue sair dessa pressão do Fluminense. O Fluminense está mordendo muito no segundo tempo. Olha aí. Olha a dificuldade do Flamengo sair jogando. Arremesso manual mal cobrado. O John Arias tentou. Olha o passe com o Cano. Não deu certo. Prossiga, Júlio. O Everton tem deixado... Vai sair o França. Vai sair o Matheus França. O jovem Matheus França. O Everton tem deixado más impressões. Principalmente porque quando ele sai, geralmente ele já está uns bons 10, 15, 20 minutos jogando mal. Cansado, abaixo do ritmo. Mas de repente entrando aí no meio de uma partida, o Everton Ribeiro consegue ajudar o time melhor. E ficar com uma imagem melhor também. Acho que é uma boa alteração para o Flamengo. Para você, Ronaldo Castro, Everton Ribeiro entrando agora no time do Flamengo. É um jogador talentoso. Vai jogar pelo meio. O Matheus França estava mais caindo pelo lado esquerdo. Até estava fazendo um dois ali com o Everton Cebolinha. O Everton Ribeiro é um jogador que sabe enfiar uma bola. Ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Tentativa de passe agora a longo. O Matheusinho não deu nada certo. Recupera de novo o Fluminense. Sobe no alto. Aí o Tolucaz ganha no primeiro momento. Tenta retomar o Fluminense. Pirani com o John Arias. Vem trazendo. Serve a Ganso. Ganso a Cano. Cano devolvendo outra vez com o Paulo Henrique Ganso. Volta no passe curto. Troca passe o Fluminense. Boa jogada de um área. Seu bem na marcação no primeiro. Invadiu a área. Rolou para o Cano. O Cano bateu meio sem ângulo. Não pegou com muita força nela. Facilitando a defesa do goleiro. O Robro Negro. Matheus Cunha para fazer na defesa. Trinta e dois minutos e trinta. Daqui a pouquinho tem depois do jogo. Logo depois da grande decisão da Taça Guanabara. Último jogo da última rodada que virou praticamente decisão. John Arias saiu bem na marcação. Bote na bola do Vidal. Bote por baixo preciso. Do volante do Flamengo. Vem o Flamengo avançando. Passe à frente. Para Matheusão. Invadiu a área. Vai perdendo ângulo. Tentou cruzamento. Mas não tinha ninguém na área. Não tinha ninguém. A bola cruzou toda a extensão da grandeira. E saiu pela linha lateral. Diz aí, Ronaldo. Olha, Matheusão é aquele jogador limitado. Grandão. Essa coisa toda. Mas ele fez a jogada certa. A defesa do Fluminense pensou que ele tivesse impedimento. O Bandeirinha não marcou nada. E ele chegou. Conduziu. E quando ele meteu a bola para o interior da área. Não tinha ninguém. O Martinelli sentiu a coxa. Sentiu a coxa. Saiu o Ganso. Saiu o Ganso para a entrada do Giovani. É isso, Jessica? Exatamente. Saiu o Ganso com a 10. Entra o Giovani com a 37. Mais uma alteração. A terceira. Feita pelo Fernando Diniz. Domino Fluminense e pelo seu setor de defesa. Do lado direito, Pirani. Mas bom passe. Tentativa do Sama Xavier. Na primeira não deu. Na sequência ele tenta. Evitou saída de bola. Conseguiu ainda ficar com ela o Giovani. Arias. Lima. Tentou lançamento longo. Não conseguiu cortar o Mateuzinho. A bola raspou na cabeça dele. E esse escanteio para o Fluminense. O Giovani é um menino de 20 anos. É revelado no Santos. Nas bases do Santos. Estava na Holanda. Chegou agora em janeiro para o Fluminense. E o Ganso nunca conseguiu participar à vontade da partida. Foi um jogo difícil para o Ganso. Mesmo no segundo tempo, quando o Fluminense melhorou. Vamos ver se o Giovani consegue trazer mais mobilidade. Agora que o Fluminense caiu um pouquinho. O ritmo do Fluminense caiu um pouquinho nos últimos 10 minutos. Vem ele para a jogada de bola parada. Levantamento fechado. Mateus Cunha atirando de soco. A bola vai voltar. Sobrar aqui do lado direito com o Samuel Xavier. Samuel Xavier preferiu rolar mais atrás com o Pirani. Pirani para cima da Berton Cebolinha. No bote mais uma vez. Léo Pereira. E assim, nesse momento do jogo, Ivan, a parte física vai falar muito alto. Tem jogadores aí extenuados. O Léo Pereira está mortinho em campo. Jogo de muita raça do Léo Pereira. Muita raça mesmo. Principalmente nesse segundo tempo, quando o time foi mais atacado. Mas ele não consegue nem parar em pé. E o Fluminense também está cansado. Os times correram muito. E ainda é um jogo de início de temporada. A gente se acostuma, né? Estaduais e tal. Mas ainda é um jogo de início de temporada. Esse canteio para o Fluminense. Levantamento feito. Tira. De primeira. Vem aí Alan na equipe do Fluminense, Jéssica. Exatamente. Vai entrar aí também o Fabrício Bruno pelo Flamengo. A gente viu ali na imagem o Fabrício já conversando com o Vitor, né? E agora a Jéssica trazendo informação. Alan. Ao mexer os dois treinadores. Lançamento feito à frente. Tentou ali o domínio. Piranha ainda corre. Se força. Léo Pereira ganha mais uma. E agora foi a jogada final para ele. Porque ele pôs a mão ali na coxa. Agora tenta ali dar uma esticada. De novo, ó. Chegou no pote ali por baixo. Para cima do Piranha. É, acho que o melhor jogador do Flamengo em campo. O Léo que, para quem não lembra, né? Quando alguns torcedores do Flamengo foram protestar ali na frente do Ninho do Urubu, né? O Léo atendeu os torcedores do Flamengo, conversou. Hoje jogou, jogou o máximo que podia. E agora sentiu realmente saindo para a entrada do Fabrício Bruno. E também a saída do Martinelli, Jéssica, para a entrada do Alan. Exatamente, Martinelli, camisa de número 8. Já está aqui no banco de reservas, entrando com a 18, o Alan. Detalhe, no banco de reservas do Fluminense e Paulo Henrique Gans com uma bolsa de gelo na parte de trás da cabeça. Ele levou um trampo ali, né? Ele levou um trampo e deve ter sentido. O Alan não é a posição. O Ronaldo Castro complementa. Vamos só ver essa cobrança do Diomares. Lima, rolando o bala atrás. Samuel Xavier fez a passagem com o André. Rola de pé em pé, equipe do Fluminense e vai tentar bater de longe. Alexander explode na marcação. E dá ou não consegue o domínio. Volta outra vez a bola com o Alexander. Abertura na esquerda. Tenta ver mais uma vez o Fluminense. Sai bem na primeira marcação ali, Giovani. Deu um toquezinho nela, Matheusinho. Alexander vem no cruzamento. Cortou, não por completo. Tentou cano. A bola ainda sobrou com John Arias na grande área. Tentou jogar para cima do Heitor Lucas. Faz o levantamento nas mãos do goleiro Matheus Cunha. Diz aí, Ronaldo. Não, eu estou dizendo que o Alan que entrou agora é jogador ofensivo. Não tem a mesma característica do Martinelli. Martinelli, ele sabe se projetar, mas ele defende bem. O Alan já é atacante. Gols importantes. Volta redonda com o Luciano Naninho. Faz 3x1 no Boa Vista. E esse gol é... Não, volta redonda já não passa o Fluminense, porque o Fluminense está empatando. Volta redonda vai se classificando. Botafogo está sendo eliminado. Está perdendo da Portuguesa. E o Atlético Mineiro com o Paulinho. É jogador do Vasco. Paulinho empata lá na Colômbia. Milionários 1. Atlético 1. Abraçando a galera que está junto com a gente. O Arnaldo ligado com a gente. Tem aqui também o Toninho. Ricardinho Martins também ligado na nossa transmissão. Na hashtag Carioca no BS. Grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Tentativa do John Arias. Jogada pelo lado direito. Chega cortando a marcação do Flamengo. Tenta partir para cima do Fluminense. Trinta e oito minutos e quarenta e cinco. Vai dando o Flamengo. Título vai ficando com o Flamengo. O Fluminense insiste. Um gol muda o panorama do jogo. Falta. Falta do Gerson. Falta para o Fluminense. Marrone. Vem aí Marrone no time do Fluminense. Vem aí Marrone no Fluminense. John Arias ali já posicionado. Fernando Dirício ali praticamente falava o pé do ouvido do John Arias. Vem para cima o Fluminense. Se defende o Flamengo. Cresce a expectativa no Maracanã. Matheus Cunha ali orientando. Posicionamento ali do Ayrton Lucas. Veja a linha de jogadores rubro-negros formados. E jogadores do Fluminense atrás dessa linha. John Arias levantamento. A bola vai sobrar na esquerda. Cano tentou. Giovani tentou o arremate. Pirani. Gol. Do Fluminense. Pirani. Pirani. No final do jogo. John Arias tenta o cruzamento. Houve o desvio. Cano pegou. Ela cruzou de novo a área. Sobrou para o Pirani. Do lado direito. A remate com o pé direito. Chute cruzado no contrapé de Matheus Cunha. Que nada pode fazer. Que nada pode fazer. Vira, vira, vira o flu. Alegria, festa, emoção, tricolor. Alegria, festa, emoção do Nense. Um para o Flamengo. Dois para o Fluminense. E o árbitro sinalizando ali para alguém ali do banco do Flamengo. Passando alguma orientação e é uma reclamação veemente dos jogadores do Flamengo ali. E o Vidal chegando perto ali também. É porque você vai ver. O Alan se coloca em posição de impedimento. Quer ver? Vamos ver. No arremate. Não estava não. Olha o braço do Alan. Não está. O braço do Alan está à frente. Mas o corpo não está. Pirani vibra. Jogadores do Flamengo reclamam. E o VAR nesse momento conversando com Graziano e Maciel Rocha. É aquele lance de interpretação, né? Ainda que o Alan esteja na linha da bola, o Alan não interfere na jogada. Não desvia, não chama a atenção do goleiro. Não acontece nada com o Alan na jogada. Mas esse impedimento aí tem sido marcado. Eu sei que o torcedor do Fluminense cobrava comigo no primeiro lance. Que eu achei que não foi falta no André. Esse lance eu achei normal. Normal. Bom, e nem está impedido. Estamos vendo a linha aí. Não há impedimento do Alan. Mas mesmo que estivesse à frente, na minha opinião, esse gol não deveria ser anulado. O gol vai ser validado. O gol que premia o grande segundo tempo do Pirani. Entrou no intervalo. Participou do primeiro gol. Não sabia nem para onde correr. Gol confirmado. Gol confirmado. Como o Júlio destacava. Gol do Fluminense. E nítido na imagem, né? O jogador do Fluminense estava na mesma linha. Não teve nenhum momento ali. O Vitor Pereira se irrita. Ele volta, põe a mão no ouvido. Coloca ali a mão no ouvido. Volta a ouvir orientação do VAR. Mas ele já apontou ali para o centro do gramado. Quando vai haver a entrada aí do Felipe Melo, Jessica. Saindo o Germán Cano. Entrando o Felipe Melo, então, com a camisa de número 30 no Fluminense. Com isso, é claro, o Marrone volta para o banco de reservas. Foi a quinta e última substituição do Fernando Diniz. É, fechar a casinha. Segurar, lógico, o resultado. O resultado que está dando a primeira colocação ao Fluminense. Que está dando a taça a Guanabara. E está dando ao Vitor Pereira. Mais uma derrota em Clássicos, hein? Com o Corinthians no ano passado. Ganhou duas vezes do Santos. Perdeu um, apanhou do Palmeiras, apanhou do São Paulo. Agora apanhou do Vasco. Está apanhando do Fluminense. Não consegue derrar Clássico no Brasil. O Vitor Pereira, que está, claro, muito frustrado, muito nervoso. Mas o fato é que as alterações dele não deram certo. O ritmo do jogo mudou no segundo tempo. Muito mais pelas paradas, pelo jogo truncado, pela parada técnica. E até por um certo cansaço do Fluminense. Não por causa das alterações do Flamengo, como o Fluminense. Olha só, mais uma vez a série errada na equipe do Flamengo. Recupera o Fluminense. Aí o domínio do Giovani, Pirani. Pirani marcou as 40. Aí o clima esquentou, mas eu não vi maldade do Gerson. Confesso que eu não vi maldade do Gerson. O Júlio está apontando para mim e viu. Falando que viu. E olha aí, o clima esquentou. O clima esquentou. Isso tem que ser resolvido. Clima quente no Maracanã, hein? Isso tem que ser resolvido pelo árbitro. Deu um amarelo para o Gerson. O jogador do Fluminense, o Lima. O Felipe Melo adora uma briga, né? O Lima. Ninguém tem que ir para cima do Gerson. É o juiz que decide isso com cartões. Para mim, o Gerson mereceu o amarelo. Foi bem dado o amarelo. Por que que jogador tem que ir lá tirar a satisfação? E aí isso inflama a torcida. Inflama a arquibancada. Sai aquele monte de problema do lado de fora. Olha aí, o Gerson toma cartão amarelo. Já tinha tomado. O Lima me parece também ter tomado cartão amarelo. Justo. E o Felipe Melo também. Expulso. Eu me dei a impressão que eu vi um cartão vermelho para o Felipe Melo, hein? Eu quero a confirmação da Jéssica porque o ângulo aqui para nós não nos favorece. Mas me deu a impressão que foram dois cartões amarelos. O Lima e o Gerson. E o Felipe Melo eu fiquei na dúvida se foi o amarelo ou foi o vermelho. Acho que foi o amarelo. Eu dei a impressão que foi no primeiro momento. Vamos só ver. Não, tá tranquilo aí o Felipe Melo. Ainda tá em campo. Se ele tivesse tomado vermelho ele já tava em cima da jugular do juízo. Não foi expulso. É. Não foi. Tá sinalizando amarelo ali. Mas o árbitro tá perfeito. O que o Gerson... O Gerson, ó. O Gerson chuta. Ah, não é. Eu não tinha visto esse segundo chute. É. Eu não tinha visto esse segundo chute. Agora o que o Lima tem que fazer lá? E o Felipe Melo? Ó, o Felipe Melo por enquanto foi só separar, né? É. Aí o Vidal, ó. O Vidal, outro bom moço do futebol mundial, né? Quer dizer, já tinha chegado a turma. É, aí os dois, cara. O Vidal e o Felipe Melo. Ó, ó. Olha, se expulsasse o Vidal e o Felipe Melo não ia fazer... Não ia ter problema nenhum, viu? Pro... Pro... Pro jogo. É que, ó. Esse segundo chute agora, ó. Aí é falta. É pra amarelo. É pra amarelo. É pra amarelo. Ainda intimidar o menino, né? Tinha acabado de entrar. E aí o Lima vai fazer o quê ali, ó? Quem tem que fazer isso, ó? Quem tem que lidar com o Gerson é o árbitro. O jogador não tem que fazer isso. E o Felipe Melo, diga-se de passagem, foi lá pra separar. Foi o Vidal... Foi o Vidal. A confusão é criada pelo Lima. Mas aí as coisas vão se acalmando, ó. Quando acalmou, ó o Vidal, ó. Ó o Vidal. O que que o Vidal vai lá fazer lá? E aí o Felipe Melo foi pra cima do Vidal. Me deu impressão, Jéssica. Confirma pra mim. De três cartões amarelos, então. Gerson, Lima e o Felipe Melo. A confirmação que a gente tem por aqui é só o Gerson nesse momento. Os árbitros estão reunidos ali dentro do gramado. A gente precisa aguardar que eles cheguem aqui na parte aqui central do gramado pra conseguir passar a informação correta pra gente. Muitos objetos arremessados aqui no Banco do Fluminense. Eu aproveito o tempo, então, pra confirmar. Público presente, 56.409 pessoas. Pra uma renda de 3.484.977 reais. Jéssica, peço a gentileza de que você repita, então, mais de 56.000 pessoas no Maracanã. 56.409 pessoas. A renda, só confirmando, 3.484.000 reais. Felipe Melo, até agora, ali, conversando com o Grazini Maceio Rocha. Eu ainda tive a impressão que o Felipe Melo foi expulso. A minha impressão foi que o Felipe Melo foi expulso. Tô achando que você vai ter acertado. Por isso que ele tá louco ali, ó. Ele tá chamando o ato no caráter. Houve a confirmação, provavelmente, aí, ó. E o Felipe... É, tá expulso, ó. Tanto que pega. Não tem que fazer isso, Felipe, né? Não, não tem. Não tem que fazer isso, sinal de mim. Mas eu não sei o que o juiz viu ali pra expulsá-lo. É, porque aquela história que você falou. Era um empurra-empurra ali e tal. Se era pra expulsar o Felipe, era pra expulsar também o Vidal. É, exato. Eu não vi... Talvez o Felipe e o árbitro tenham visto alguma coisa ali, né? Que a gente não viu. Mas o passado dele é negro. A gente tem que reconhecer isso. O passado dele é negro. Então, ele sempre toma cartão amarelo. Sempre é expulso. Entendeu? Já tá superando aí os 40 anos. E prejudicou, visivelmente, o Fluminense. Porque ele teve... O Fernando Diniz tá pedindo ali pra Sinalvar. E o Fluminense com 10. E, Ronaldo, desculpa interrompê-lo. É que o Fernando Diniz aí, ó. Confirmação. Está expulso o Felipe Melo. Felipe Melo está expulso. Seu visto de longe? Ali, já na confusão. Então, nesse momento... Repito. O que me deu a impressão, e acho que pra você em casa também. Foram dois cartões amarelos. Lima do lado do Fluminense. E Gerson do lado do Flamengo. E o Felipe Melo do lado do Fluminense. Só que, eu também fico com a ideia do Júlio. Acho que o Vidal, que também fez parte da confusão, poderia ter sido expulso. Não foi. Deveiam ter dois sido expulsos. Eu não sei se o Felipe Melo fez algo mais grave, que a imagem não captou. Ou falou algo pro juiz. Exatamente. Que a imagem não captou. O Lima é o causador da confusão. Foi bem aplicado o cartão amarelo pra ele. Aí me pareceu que o Felipe Melo, junto com outros ali, a confusão já estava esfriando. Quando chega o Vidal. Chega em alguém ali no banco do Fluminense. Aí o Felipe Melo vira o Felipe Melo. Fala, Jéssica. Ele tá aqui se recusando a sair. Querendo dar declarações. Falar da arbitragem. E aproveitando, é claro, pra poder conversar, na verdade, de uma forma mais ríspida. Trocar farpas com torcedores flamenguistas por aqui. O Felipe Melo falou que não vai sair. Detalhe é o seguinte. Ele vai ter que sair porque o relógio tá parado. É óbvio que ele está correndo aí na sua tela. Mas o árbitro, ele já parou. Ele já tá determinando a crespo. O jogo foi paralisado perto dos 43 pra 44. Então já são mais de seis minutos de paralisação. Desde a confusão. Ele vai dar mais de dez minutos de acréspo. Escreva o que eu tô falando. Olha aí, olha aí as imagens. Confusão na torcida. É, o Felipe Melo tá discutindo na saída ali pro vestiário. Com torcedores do Flamengo. John Arias. Ayrton Lucas. John Arias retomou. Recuperou a bola pro Fluminense. Matheus Cunha faz a defesa. Insiste o Fluminense. John Arias recupera. Vidal em cima dele. Tenta dar o bote. Não consegue. Ainda John Arias. Aperta o dois em cima dele. Serve ali na jogada. Tentou o jogo. Ele joga em cima na marcação. Não conseguiu. Bande esportes. Aqui o esporte está em casa. Apostou. Ganhou. Sacou. Acesse betvidas.net E agora o bicho pegou. E agora de novo uma entrada duríssima. Desleal. Desleal ali. O bicho pegando de novo, hein, Júlio? É, eu vi uma falta pra cartão do Arias sobre o Ayrton Lucas. O juiz não mostrou cartão pro Arias. Não, não. Depois o... É um totó ali do Ayrton Lucas com o Alan. Mas me parece que foi voluntário. Ayrton Lucas não tava nem olhando pra ele. Olha o Gabi aí. É, num primeiro momento até achei que foi de Leal. Tá querendo aparecer. O Gabigol gosta de aparecer. Acho que ele tá participando do jogo mesmo. O Gabriel tá querendo ajudar. Ele tá fora. Primeiro que ele não pode nem estar ali. Mas tudo bem. Aí o domínio. Vidal. Fazendo abertura do lado esquerdo. Com o Ayrton Lucas. O Flamengo. Última chance. Ayrton Lucas tenta o tapa no alto. Saiu do gol. Fábio fez a defesa. Mais sete determinou o árbitro. Possivelmente, né? Mais sete quando já tinha uns cinquenta. Então o jogo, no mínimo, vai ter cinquenta e sete. É, pois é. Vai ter jogo ainda. Ivan, é, Botafogo zero, português a um. O jogo tá encerrado. O Botafogo tá eliminado. Botafogo não vai, não. O Vasco pode até perder do Bangu amanhã. Que o Botafogo já tá fora do G4, das semifinais. É, do Campeonato da Rio. Que o Boa Vista foi buscar o empate, hein? Três a três. Boa Vista e volta redonda. Aí, a confirmação do cartão amarelo do Lima pra você. Cinquenta e dois minutos. Um para o Flamengo, dois para o Fluminense. Flamengo que saiu na frente com um lindo gol de Everton Cebolinho. O Fluminense que no segundo tempo virou. Com o Cano aos oito do segundo tempo. Com o Pirani aos quarenta do segundo tempo. Reversão ali, hein? Posse de bola com a equipe do Flamengo. Reversão sinalizada. Aí o domínio. Recomeçando o jogo lá no setor de defesa. A equipe do Flamengo. Rodrigo Caio. Pablo. Voltando o jogo outra vez. Matheus Cunha. Abre na direita com o Vidal. Pablo. Tem Ayrton Lucas do lado esquerdo. Cinquenta e dois minutos e cinquenta. O Fluminense nesse momento com o bicampeonato na Taça Guanabara. Flamengo tenta partir pra cima. Flamengo vai em busca do gol de empate. O Fluminense com esse resultado vai sagrando-se campeão mais uma vez. Aí o domínio. Everton. Aos poucos o torcedor do Fluminense tenta gritar. Nense e nense. Mas a verdade é que a tensão toma conta. A tensão é gigantesca. No Maracanã. Vidal. Gerson. Vem o Flamengo. Abertura. Na direita. Aí o Matheusinho. Servindo na jogada pra Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Serve Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Traço pelo meio. Rolou pro Vidal. Apertou a marcação. Tentou o passe. Falta em cima do Vidal. Falta em cima do Vidal. Falta pro Flamengo. Vai ter emoção. Até o último instante do jogo. É preciso estar atento e forte. Coração a milhão. Diz aí, Jéssica. E Diniz tá louco aqui na área técnica com a arbitragem. Ah, mas essa falta é uma falta claríssima em cima do Vidal. Tem nada o que falar. Tá todo mundo nervoso. Mas sinceramente acho que o árbitro fez o que dava pra fazer num jogo tão nervoso como esse. 54 minutos e 20. Teremos provavelmente mais dois ou três minutos de jogo. Aí as medalhas para os campeões da Taça Guanabara. Por enquanto é o Fluminense. É o Flusão que vai levando o título. Mas o Mengão ainda tenta buscar o seu gol de empate. Torcedor do Flamengo incentivando pro Flamengo buscar o gol de empate. Torcedor do Fluminense junto na defesa com o Tricolor. É um jogo eletrizante. Instante sinais. Vamos chegando perto do 55. Everton Cebolinha bateu direto. Fábio! Saltou no canto esquerdo pra fazer a defesa do goleiro do Fluminense. Insiste o Mengão. Se defende o Flusão. Que final de jogo eletrizante. A casquinha de cabeça. Tentou. Everton Cebolinha tentou numa meia puxeta. Não pegou legal ali o Fabrício Bruno. Teve a chance da finalização. Não pegou legal nela de novo. A chance do Everton Cebolinha. Boa defesa do Fábio. Veja como ele saltou bem ali no canto esquerdo pra fazer a defesa. Já passamos do 55. 55 e 40. Daqui a pouquinho tem depois do jogo pra você. E lembrando, né? Porque o cronômetro continuou rolando mesmo com a confusão, né? O Fluminense é campeão mais uma vez da Taça Guanabara. O time de guerreiros conquista mais uma vez o primeiro turno do futebol do Rio de Janeiro. Vitória de virada por 2x1. O Flamengo guerreiro em campo. Tentou lutar o quanto pode. Mas o Fluminense com um segundo tempo irretocável. Mostrando o porquê. O trabalho de Fernando Diniz vem dominando o futebol brasileiro. Alegrando o torcedor tricolor. A festa é tricolor. A festa é do Fluminense. O Flusão é bicampeão da Taça Guanabara. Júlio Gomes, Ronaldo Castro. É, vai todo mundo reclamar, falar muito de arbitragem. Mas o fato é que o jogo, o que importa, né? A bola rolando. O Flamengo foi muito superior ao Fluminense no primeiro tempo. Taticamente, tecnicamente, principalmente na vontade. Mas no segundo tempo, esse cara aí, o Fernando Diniz. Que eu acho que é o técnico mais especial que o Brasil gerou nos últimos anos. O Fernando Diniz fez as alterações corajosas no intervalo. E depois, ao longo do segundo tempo, ele foi acertando nas leituras. E o Vitor Pereira, que teve uma boa leitura antes do jogo começar. Com as alterações, mudando o time, mudando o Flamengo taticamente. Foi errando ao longo do jogo. Não se tira o Gabriel do jogo como esse. Enfim, o Vitor Pereira não melhorou o Flamengo. E o Fernando Diniz melhorou e muito o Fluminense. O Fluminense foi bastante superior ao Flamengo na segunda etapa. Igualou na raça. Foi melhor tecnicamente. E martelou, martelou, martelou. Até que chegou a virar. Acho que a taça Guanabara nas mãos do Fluminense fica em ótimas mãos. Para mim, um belo trabalho do Fernando Diniz e nesse time do Fluminense. A gente já falava, Ronaldo Castro, eu quero te ouvir. Primeiro título do Diniz na carreira. Primeiro título do Diniz na carreira. E o primeiro título dessa temporada do Fluminense. E eu destacava, Ronaldo, aqui nos programas do Bando Esportes, que o Fluminense, nos seus reforços e na manutenção do elenco, estava consolidando um elenco muito forte para essa temporada. E fez um primeiro turno realmente irretocável. E agora, com todos os méritos, num jogo de muita tensão, um jogo eletrizante até o final. Vence de virar do Flamengo. E com todos os méritos, todos os méritos, o Tricolor leva o bicampeonato na Taça Guanabara. É verdade. Está de parabéns o time do Fluminense. Está de parabéns o técnico Fernando Diniz, a direção do clube também. Porque essa conquista, o bicampeonato da Taça Guanabara, coloca o Fluminense na primeira colocação da Taça Guanabara como campeão, é claro. Ronaldo, deixa eu só desacomper. Vamos ouvir os jogadores campeões e os jogadores do Fluminense. Pirani. O nosso time é um time que trabalha muito. Eu não sou diferente. Não era o intuito do professor Diniz, que é trabalhar bastante. Então, eu cheguei pronto para isso. Graças a Deus, eu fui feliz de ter feito o meu título. Como você pode jogar esse Flamengo? Obrigado ao jeito que foi, para a cidade, dessa maneira. Qual o clássico diferente para você? Sem dúvida. É meu primeiro Flamengo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito honrado de estar participando desse momento. Espero que venham muito mais e mais gols. Obrigado. Obrigado. O autor do gol, Ronaldo. E esse menino vai entrando para a história do Fluminense. Liga lá, Ronaldo. Olha bem. Só para que o nosso telespectador tenha uma noção. No momento, o Fluminense é líder. Ganhou a Taça Guanabara. Eu estou dizendo em termos do quadrangular final. Fica como primeiro. O Vasco deve passar pelo Bangu amanhã. Vai para a segunda colocação. Flamengo em terceiro. Volta a redonda em quarto. Então, caminha para o quadrangular final. Então, Fluminense e volta a redonda. E de novo, Flamengo e Vasco. Caminha para isso, não é? E o Fluminense, como foi o campeão, leva vantagem de dois empates e também para escolher o mando de campo. Ou no primeiro jogo, ou no segundo. Foi merecida a vitória pelo segundo tempo do Fluminense. Graças às ordens, às orientações do Fernando Diniz. Parabéns ao Fernando Diniz. Primeiro título que ele está buscando há muito tempo. E vai fazer agora um ano que ele está no Fluminense realizando esse grande trabalho. E a vibração é contagiante do time do Fluminense no campo de jogo. Aí a torcida do Fluminense fazendo a fé. Vamos curtir um pouquinho a festa da torcida do Fluminense. Houve um pouquinho esse ambiente festivo no Maracanã. No ano passado, vocês venceram a Taça Parabara e acabaram como campeões carioca. Ganhar com essa taça hoje, que é um bom presságio do Fluminense, todas as duas, não é? Cara, é sempre importante estar vencendo. Tem o troféu a levantar agora. A gente sabe que tem uma pequena vantagem agora nas semifinais. E isso também é bom. O importante é que o time está crescendo, está evoluindo. A gente sabe que o campeonato ainda não acabou. Mas a gente deu um passo bom. Todo mundo queria esse primeiro lugar na primeira fase. E a gente conseguiu isso. Tem que ser valorizado. O que é a importância de ter passado em primeiro e poder ter a vantagem em dois resultados iguais nas semifinais? Cara, semifinal é sempre complicado. Ano passado a gente foi campeão, mas a gente passou para a final por causa de uma vantagem assim. Então é bom contar com qualquer vantagem que seja quando os times são bem iguais. Sempre times bem competitivos. A gente fica feliz por essa vantagem e a gente espera estar na final do Carioca. Obrigado. E aí você acompanhando junto com a gente. Aí você acompanhando junto conosco na tela do Bande Esportes. Transmissão do Campeonato Carioca exclusivo na TV fechada para você. Exclusivo na tela do Bande Esportes. Torcida do Fluminense celebrando. Realmente uma grande campanha do Fluminense. Repito, o Flamengo muito bem também no jogo. Um duelo de muito equilíbrio. Um jogo muito, mas muito emocionante. Vamos ver o Rodrigo Caio. Tivemos, como você disse, o primeiro tempo muito forte. Intensidade, controle, encurtando bem o campo. Infelizmente na segunda etapa não conseguimos fazer o mesmo. O time do Fluminense também veio muito forte. Jogadores muito ofensivos, onde preencheram muito a nossa última linha. Isso dificulta bastante, porque nos faz correr muito para trás. Infelizmente, em duas jogadas isoladas, eles fizeram dois gols, foram felizes. É difícil até falar nesse momento. Sabemos que o momento não é favorável para nós. Mas a gente precisa continuar trabalhando. Repetir o nível de jogo que a gente fez no primeiro tempo para que a gente possa sair dessa situação. O segundo jogo foi muito enganado em 90 minutos. Foi muito bem. Você está 100%, você está bem para essa temporada. A gente está ouvindo aí o Rodrigo Caio falando nesse momento com a reportagem do Banco Esportes. Eu me sinto cada dia melhor. Foi um longo processo, então tudo tem que ser feito com muita calma. Eu sou um dos caras que mais quero estar dentro de campo, mas eu tenho que entender que em muitos momentos eu tenho que respeitar o meu corpo. Mas estou me sentindo bem. Isso é o mais importante. Hoje tive uma oportunidade de entrar, poder ajudar a equipe. Infelizmente não saímos com o resultado positivo.